Sabrina, meu amor, fala pra gente, pro Samba Conexão, como que ia estar conciliando o carnaval do Rio-São Paulo na sua agenda? Ah, eu tô muito feliz, a gente vai dar conta, vai dar tudo certo, e hoje a gente vai fazer um... Coisalinha da Coisalinha! É isso aí, arrasa, meu amor!